Lupa nova de carro doando Vem chegando o verão RJ até o ferro Tô com ela no áudio voando O dentro nós só tá melhorando Nada mal é o bando Minha facção é a família Os irmãos sempre bem importantes a nós tá se orgulhando Tô alucando o dia inteiro na onda Dentro do cinzeiro me opondo No escuro toda a luz afonda Dez anos de maestria se o bonde É meu foda-se quem tá comando Mas pode dar uma olhada de lanche Eu gosto quando ela me arranha Tão longe que ninguém alcança Do corte americano e o bigode infinito Ela tá me enxigando, rebolando pra mim Do corte americano e o bigode infinito Tô nessa vários anos Muito longe do fim Jordão de ouro combinando com o banco Lusa do Flamengo não é camisa, mano Ela pergunta como é que eu lucro tanto E que jogador me destaco no campo Tipo vinho eu melhoro com o tempo De onde eu venho não me perde tempo É que aqui nós na praça é mancada e se não abraça o papo Tu fica de exemplo Se eu não tô presente ela me sente através do som L7 é tipo vento Uma amiga me manda mensagem Mas não quero ela então linda só vento Cabelo na régua e meu nome no mapa Se eu não tô de América eu lanço do jaca Trista do mangue mano Eu tô do barata Rete do catete da glória e da lava Do corte americano e o bigode infinito Ela tá me enxigando, rebolando pra mim Do corte americano e o bigode infinito Toda essa vários anos Muito longe do fim